Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Nessa semana então vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a colonização da América Portuguesa. Nesse sentido, a gente vai conhecer a história do Brasil, como foi a formação histórico-cultural do nosso país. Sobretudo a princípio, após o descobrimento, que a gente sabe que não foi um descobrimento, Portugal já sabia que existia terras desconhecidas para os europeus, então foi uma viagem que Pedro Álvares Cabral fez e sua esquada, a fim de reconhecer essas terras e tomar posse delas, sobretudo porque já havia o tratado de Tordesilhas, esse tratado que dividia então a América entre a Espanha e Portugal. Então, com a chegada do Pedro Álvares Cabral, a gente tem essa consumação e essa legitimação de Portugal em relação ao território do Brasil. Então, primeiramente, a gente vai ter o tipo de exploração que é a exploração da matéria-prima, que é o pau-brasil, porque a princípio eles queriam achar ouro, mas não acharam ouro, então vai ser a exploração desse território a partir do pau-brasil e a gente vai ter também depois os engenhos, as plantations de açúcar com a escravização dos povos africanos, um dos capítulos mais cruéis da história da humanidade. Ao mesmo tempo em que esse descobrimento que não existiu vai ser também uma forma cruel de extermínio e dizimação dos povos que aqui habitavam. Vocês lembram quando a gente estudou? Provavelmente existiam mais de três, quatro milhões de povos que eram distribuídos no Brasil e muitos morreram, sobretudo pelas doenças e pelas guerras que foram empreendidas pelos portugueses para conquistar o território. Então, nessa semana, a gente vai continuar estudando esses aspectos da história do Brasil, tá? Então, vai ter o texto, leiam com atenção o texto para poder responder as perguntas, tá bom? Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato com a professora e a professora vai estar à disposição de vocês para poder tirar dúvida, para explicar melhor algum aspecto que vocês vão entender, tá bom? Então, se cuidem. Se estou... Um beijo!